Oi pessoal, tudo bem? As perspectivas para a agropecuária safra 2022-2023 divulgadas nesta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento indicam que no próximo ano safra os produtores de carnes, principalmente de aves e suínos, poderão se deparar com o desafio de gerenciar os custos de produção, principalmente diante de preços de milho em patamares mais altos. Neste cenário de custos elevados, a tendência é de uma menor margem de rentabilidade para o setor. No caso da suínocultura, outro fator a ser considerado, segundo o estudo, é a recuperação dos rebanhos chineses atingidos fortemente pela peste suína africana a partir de 2018 e que tem impactado nas cotações internas de suíno vivo, além de influenciar na queda das exportações para a China. Em relação ao abate, estima-se um aumento de 6,7% para suínos, 3,2% para aves e 2,7% para bovinos. Os detalhes da projeção da Conab e outros assuntos que são destaques no agronegócio, você confere no portal sba1.com.